Com a nove e oleira Toca, provoca a saudade De um canto bom Todas as luzes Acesas pelo lampião Quando esse corpo Cansado da lida Repousa no chão Desta Canção Quando um alegria Cheiroso, tão calmo e gostoso Na boca se abrilha Quando saciada A fome e o encanto da vida Nas dobra nesse Horizonte recado Constante de Deus Outra Lágrima Do que me resta Noite atravessa É quando o violeiro Começa com essa canção Tão violenta Paz que acalenta Que noites de frio O coração Quando o sussurro nas águas de prata De sonhos nas matas antigas A cena da mantequeira do rio Paraíba Se reda na estrada de um homem Que vaga nas cordas da viola E canta, e canta O que me resta Noite atravessa É quando a violeira começa a conversar A canção tão violenta Coisas que a caneta amanhã Em noites de frio Quando o violeiro toca Cada canção invade o coração Invade o coração Quando o violeiro toca Cada canção Invade o coração Invade o coração Coração Noite de frio Noite de frio Noite de frio Nãoite de frio Noite de frio Legenda Adriana Zanotto